Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lohane, sejam todos bem no canal. Pessoal, curta agora essa belíssima decolagem desse Cessna Citation 10. Eu espero que vocês gostem, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nada e fiquem com o vídeo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.